Rafael Bueno. Presidente, colegas vereadores, ontem o vereador Zanquin, na sua fala do pequeno expediente, disse que teve um sonho, né? Acordou achando que tinha um sonho. Eu acho que eu acordei hoje tendo um pesadelo. Ou mais, eu achei que eu estava na época de escola quando o professor dá uma charadinha para nós decifrar. Achei que era isso. Eu tenho minhas graduações na área das humanas. Mas não na área das exatas. Mas de números eu entendo um pouquinho e tenho memória. E eu acho que a comunidade tem memória, os colegas vereadores, porque é fácil tirar as pessoas para o bobo, né? Mas é difícil de engolir. Por favor, eu peço à TV Câmara que mostre. Aqui está no site, por favor, TV Câmara. Câmara, o site Todos Pelo Geral. Se não mudarem agora, enquanto eu estiver falando, tá? Porque podem mudar. Isso aqui eu peguei agora, minutos atrás, mas podem mudar de agora para de tarde. Acessem lá o site todospelogeral.com.br. Leitos ofertados com esta ação, 118 leitos. Total de leitos após ampliação, 355. Estou correto, vereadora Marisol? Não, mas estou correto, né? Isso. Todo mundo sabe que era 118 leitos? Então tá, todo mundo sabe. Beleza. A outra, por favor. Agora, hoje de manhã, então, o vereador teve um sonho, eu tive um pesadelo. O site do Jornal Pioneer. Enquanto eu estiver lendo, por favor, que a TV Câmara, o pessoal que está em casa, acompanhar. Volta lá, Daniel. Dos leitos da ampliação do Hospital Geral, 83 serão novos. Direção levará 34 leitos da ala antiga para a área expandida. A promessa é de que outras 35 vagas serão abertas posteriormente para completar os 118 anunciados, mas ainda não há data definida. Vamos à matéria. Um detalhe sobre a quantidade de novos leitos anunciados na ampliação do Hospital Geral chama a atenção. Uma publicação da Prefeitura de Caxias do Sul institulada Municípios da região debatem custeio de novos leitos do HG. Veiculada após reunião realizada em 17 de maio para debater o custeio do novo prédio com Cidades da Serra, informa que serão 83 novos leitos no anexo recém-construído ao invés de 118. Aí começa a charadinha, vereador Zanqui, o senhor quer? Entende matemática. Como sempre constatou em divulgação sobre a obra, ou seja, haveria uma diferença de 35 leitos a menos em relação ao projeto levado a público. O texto da Prefeitura diz o seguinte, o objetivo foi mobilizar a região pela busca de recursos para possibilitar a abertura dos 83 novos leitos entregues na sexta-feira, passado dia 28 do 4, pelo HG. Os outros 35 já existem na ala antiga e serão transferidos, totalizando 118 na nova área. Vamos lá. Eu quero dar os parabéns para o jornalista, falei esse dia, para o Bruno, para o Henrique, os novos jornalistas do Pioneer, uns guris, olha, estão de parabéns, porque a gente fica aqui às vezes míope, que a gente não consegue ver essas charadinhas que tem nas entrelinhas, acreditando na boa-fé. A reportagem buscou esclarecimento com a direção da instituição para entender a diferença nos números que vêm sendo anunciados. A explicação é de que o prédio novo comporta 117 leitos no total. 117 leitos, olha ali, vejam bem. A abertura será para 83 novos leitos e outros 34 serão transferidos da ala antiga do hospital para o novo prédio. Segundo a coordenadora do almoxerifado, compras e central de recebimento do HG, Dalma de Freitas Borges, após essas transferências, os 35 novos leitos serão abertos na ala antiga. Mas ali não diz como, nem quando, nem de que maneira. Isso nunca ficou dito, colegas vereadores. É aqui que entra a matemática dos 118 leitos que sempre foram anunciados. Com uma ala nova, vai ter 117 vagas, ou seja, uma a menos. Já pensou que tiver uma pessoa esperando para ter vida, garantir a sua vida, a sua sobrevivência? Não, não, não. Esse leito aí era fake. Mais uma coisa fake do Hospital Geral. A instituição considera que o novo leito será aberto na ala antiga entre, entra na conta. Considera, mas não afirma. E com esse movimento, o hospital entregará a prometida ampliação de 237 para 355. Contudo, a ala antiga do HG ficará temporariamente sem as 35 vagas. colegas, eu não quero acreditar que essa carta, essa matéria, reiterada pela Secretaria de Saúde, o município está conivente com isso. Eu não quero acreditar que a Secretaria de Saúde ficará passiva a esses cárnio. Segue a matéria. O novo prédio foi projetado para comportar abertura de 83 leitos. Gente, especificamente destinada à unidade de terapia intensiva e internações. Como parte dessa expansão está prevista além dos 83 novos leitos, a relocação de leitos de UTI adulto, UTI neonatal e de UTI pediátrica que estão na estrutura atual e passarão para a área ampliada. Segue a matéria, diz o seguinte, entre os novos leitos, 83 novos leitos estão 10 de UTI, 10 de neonatal, 57 de internações e será um processo rápido para os 35 novos leitos para completar os 118 anunciados. Então, são 117 ou 118? Ou serão 118 mais 35 que era o que a gente... Porque não vai ser. Vai ser subtraído esse número de 118 leitos. Segue a matéria, diz o seguinte, jogando nas costas do governo federal, dizendo que agora para abrir os leitos serão necessários 7 milhões de reais, 84 milhões por ano que o governo federal... Colegas, pode voltar aqui, TV Câmara. Eu quero aproveitar esse meu tempo final, mas diz o seguinte, que eu fui umas 8 vezes à Brasília, o vereador Ed Carlos foi, o vereador Ues foi, o ex-prefeito, o atual prefeito, o ex-vereador Adiló foi, eu conversei com deputados, técnicos, senadores, ministros, presidente e vice-presidente da República, estive em reunião da bancada gaúcha, onde o vereador Adiló esteve junto na época, conversei com mais de 30 prefeitos, lideranças, empresariais, políticas, com a dona, a CEO da JBS, que destinou recursos, com o prefeito Cassina, que destinou recursos. Eu quero dizer o seguinte, gente, em todos os momentos que eu estive, eu parecia um papagaio, porque eu já decorei, já tinha decorado o projeto, eu dizia, nós abriremos 118 leitos novos que serão entregues para a região. E aqui, todos os colegas vereadores assinaram um cheque em branco para mim, levando a cartinha para os seus deputados, e eu referendei, independente de partido, PSDB, PTB, PMDB, PT, PRB, todos, todos, com a abertura dos 118 leitos. Sempre eu falei que seriam 118 novos leitos e que o hospital era 100% SUS, só que hoje a gente está vendo a venda de até 20% dos leitos SUS. Olha, colega vereadores, eu quero dizer o seguinte, que a caixa preta, aos poucos, está sendo aberta. E aos poucos, a verdade vem à tona. eu vejo nesse momento, colegas vereadores, que ninguém resiste a uma investigação, ainda mais se uma investigação for feita com lupa. E eu quero anunciar neste momento aqui na tribuna que semana que vem estarei colhendo assinaturas para a gente montar uma CPI da saúde de Caxias do Sul. Urge a necessidade de a gente colocar uma CPI da saúde em Caxias do Sul, não somente para tratar das obras do Hospital Geral, que a gente escuta muitas coisas subliminares, muitas coisas ocultas, da obra até a abertura, questão de financiamento, se é responsabilidade do governo federal, estadual, ou a distribuição do teto-mac, mas também investigação do INSAúde, recursos públicos, para a gente entender a martindade. Daqui a pouco estão dizendo que esses leitos que estão sobrando, os 35, porque agora a gente ninguém mais entende, daqui a pouco é para abrir a maternidade no Hospital Geral, a gente não está sabendo. Queremos saber sobre o teto-mac, sobre as listas de esperas da saúde, que as pessoas estão morrendo, cerca de 11 mil pessoas que estão morrendo na lista de espera, as pessoas que estão aguardando exames. Então, semana que vem, pessoal, aproveitem o feriado, pensem bem nas pessoas que estão precisando de atendimento da saúde. O vereador Cadore, que estava presente na reunião, aquela da saúde, viu a reclamação de todos os prefeitos da região sobre o atendimento oncológico do Hospital Geral, todo mundo reclamando do péssimo atendimento e da morosidade. Então, pensem bem, colegas vereadores, o momento que eu passarei pedindo a assinatura de vocês, para que a gente possa, não é nem uma perseguição à Prefeitura, mas é aquelas pessoas que estão precisando de atendimento em saúde. Uma CPI na saúde é o momento ideal. Nós não aguentamos mais ver pessoas sofrendo fechamentos de leitos ou mentiras. O que está faltando na nossa saúde é a verdade. E a verdade prevalecerá com lupas através de uma CPI da saúde que nós iremos protocolar semana que vem. Obrigado, presidente. Obrigado.